Na luta na bola Na corda na cesta Metido a testa Malabarista agarrado num fio Perdido no vagão de um trem E tudo por você serenense No chão da sala Joelhos em dor Você me fala, me cala Com seus cabelos louros Como esse andar Você me deixa louco Com seus cabelos negros Com seu olhar Com seus cabelos sarará Esse gol de parque é contigo De bicicleta, de bico ou no disco Sou seu amigo Sou seu amor Sou seu amigo Sou seu amor No chão da sala Joelhos em dor Você me fala, me cala Com seus cabelos louros Com esse andar Você me deixa louco Com seus cabelos negros Com seu olhar Com seus cabelos sarará Esse gol de parque é contigo De bicicleta, de bicicleta, de bico ou no grito Sou seu amigo Sou seu amor Sou seu amigo Sou seu amor Com seus cabelos louros Com seu amor